E a marelha brancar, seus pés irão tocar Se você irá ver a água do mar Panelas e portas vão se abrir pra ver você chegar E ao se sentir em casa, o sorrindo vai gerar Baixo dos caracóis, os seus cabelos Uma história que é contante e o mundo tão distante Baixo dos caracóis, os seus cabelos O sorriso e a vontade, ficar mais um instante Dia na areia brancar, seus pés irão tocar Vai molhar seus cabelos, água do mar Panelas e portas vão se abrir pra ver você chegar E ao se sentir em casa, o sorrindo vai chorar Baixo dos caracóis, os seus cabelos Uma história que é contante e o mundo tão distante Baixo dos caracóis, os seus cabelos O sorriso e a vontade, ficar mais um instante E ao se sentir em casa, o sorriso e a vontade, ficar mais um instante E ao se sentir em casa, o sorriso e a vontade, ficar mais um instante